Música Começando mais um videozão aqui no canal galera E hoje vim trazer um carro Encontrei ele no centro, me chamou muita atenção Por ironia do destino Encontrei aí meu parceiro Fala aí jovem Tudo certo ou não? Se apresenta aí pra galera Cara, meu nome é William Sou carioca, mas hoje eu tô morando aqui em Curitiba Já morei em Santa Catarina E hoje a gente vai mostrar aí a Kombizinha Aí galera, pega a Kombi Olha que diferenciado É todo dia que você vê uma Kombi dessa No trânsito, no dia a dia Em plena uma segunda-feira né Em plena uma segunda-feira Você vê uma Kombi dessa, baixinha Olha aí galera, se liga Que top a Kombi A gente tava no encontro ali O pessoal do Jesus Like Bugs Mandar um abraço aí pra eles E a gente veio aqui na igreja Pra filmar a Kombi pra vocês Olha que top galera E com certeza Igual qualquer outro carro A Kombi Deve ter uma história bem legal Como que foi a história da Kombi? Já comprou ela na intenção? Como que apareceu ela na tua vida? Então mano, eu estava Eu fui fazer um rolé de Fusca né Que eu tenho Fusca também Eu cheguei lá no lugar Lá no Rio de Janeiro, no interior E eu não achei o hotel pra ficar E aí dormi no FUCA Eu falei assim Cara, não dá né Eu vou voltar pra Santa Catarina E vou comprar uma Kombi Cara, aí acabou Que quando eu cheguei Realmente fui procurar em OLX Em anúncio E acabei achando essa Kombi Ela não tava como está né Tava bem detonada né Vídeo quebrado A porta de correia amarrada O banco rasgado Tinha podre Fui em qualquer lugar Mas era um carro bem alinhado né E aí que eu fiz Peguei ela E fui fazer aos pouquinhos né Já tem um ano e meio Que eu tô fazendo ela Entendeu? Entendi Então eu fiz Tinha podre Catei tudo e fiz Troquei os bancos Troquei o vidro Consertei a porta E termina né mano E aí a gente foi fazendo aos pouquinhos né Caramba cara Então você comprou a Kombi Resumidamente pra Pra mim poder ir pro rolê Entendeu? Que loucura Hoje eu uso ela pra trabalhar E uso pro final de semana Pra um campo né Ali dentro já tem uma caminha lá dentro Ah, então tem um negócio ali dentro então Tem um negócio lá dentro Olha aí cara Que louco né Antes da gente mostrar a interna lá De onde vem a inspiração dessas faixas Que eu acho que o que chama a atenção nela É essas faixas aí né Eu sempre achei que a Kombi branca cara Faltava alguma coisa né Ficou olha assim A Kombi eu brincava chamando de um freezer né Um freezer vertical assim Que era aquela coisa brancona Então tinha que fazer alguma coisa Cara, após chegar nessa faixa Pesquisei bastante Se você perceber As comunidades da Europa Já tem faixa também Algumas empresas Colocam faixa na Kombi né Então eu falei assim cara Vou pensar E comecei a trabalhar Trabalhar Faz um rascunho dali Faz um rascunho daqui Como é que ia fazer a faixa Consegui um amigo pra fazer Cara Eu acho que ficou bem bacana Essa faixa Nossa, ficou top demais cara Olha aí ó Até o nome aqui já tá dizendo Ayrkulad top Que da hora cara Mas aqui é pintura ou adesivo? Tudo pintura É pintura isso aqui? Tudo pintura Olha aí galera Caramba cara Nossa O cara acertar esse alinhamento Aqui não é muito fácil não né Não é fácil não Ele já trabalha com isso Há bastante tempo também Eu acho que ele trabalha com Fazendo motos né Então ele tá se dedicando também A uns carros maiores né Cara, é muito bacana O trabalho do cara é muito bom Ficou Ficou top pra caramba cara E a faixa Digamos assim Contorna ela inteira né Contorna ela toda Ela toda né Que bacana cara Que bacana E eu vi aqui que A hora que você tava Saindo com ela lá Tem até uma plaquetinha aqui É Hercule top Na verdade isso aqui é uma página Que a gente tem né No perfil do Instagram É E que você pode seguir lá Que a galera tem os carros top lá Olha aí galera Então isso aqui é uma É uma marca minha tá Hercule top E tem o perfil do Instagram Vende camiseta Vende algumas coisas assim Olha aí ó Que bacana cara É um da hora Então a Kombi já faz até uma Propaganda aí É o carro da empresa Digando assim Que bacana cara Ei Pelo pouco que eu conheço De Fusca É O Fusca não é um carro Digamos Não vou dizer que não é muito fácil De rebaixar Como que é a Kombi pra rebaixar Como foi pra deixar ela Nessa altura Cara Tem gente que baixa Mais do que isso né Mas como eu te falei O carro eu uso pra trabalho né Eu não sei pra onde eu vou Eu trabalho na área comercial Eu viajo muito Enfim Então eu acho que essa altura A altura aqui pra mim Tá bacana Já mostra que ela tá baixa E dá pra me rodar bastante né Então ali atrás Eu coloquei um facão regulável Deu um facão Dropado né Aí atrás É o traseiro Ali na frente A gente cortou ela né Ah entendi Vamos pro lado de lá Que a iluminação tá um pouco melhor Mas Fez Aqui na frente A gente cortou o quadro Colocamos A mão invertida Pino central Catraca E lá atrás Como eu te falei É o facão regulável Dropado né Entendi E aqui também eu fiz Um serviço legal né Fiz uma caixa de roda Aqui ó Ah Isso aí eu já vi Já o pessoal fazer Mas Pra você andar de boa Tem que fazer isso na Kombi Cara é bom né É É bom Se você for andar mais baixo Porque se eu tenho Kombi Que Ela vai bater muito Aqui na caixa né Você rebaixou demais Entendi Porque aqui você ganhou o que Um quase três dedos De caixa É Pra ter o curso Porque ela A caixa aqui no caso O banco Ele fica grudado aqui direto Perfeito Então aí acaba O pneu batendo Entendi Olha aí galera É Tem os seus Os seus retrabalhos né Pra ficar Pra você não Pra não ter dor de cabeça né Pra qualquer lugar que eu vou Viajo Vai de boa De boa De boa É um carro Bem confortável né Os amortecedores originais Ele deixa o carro muito Muito leve No balanço demais A gente colocou quatro Amortecedores também Um pouquinho mais curto Então vai dar mais segurança No carro Então pode ir pra estrada De boa É Eu faço em Curitiba Santa Catarina Aí direto E cara Pega a BR Só desliza E a reação da galera Vendo ela lá na estrada É Cuzinando É legal Que bacana né E deve ser igual A gente se encontrou Hoje eu tava com aquele Fusca né Você viu só E tipo A galera que Que é do Do Zericulid Também fica Faz amizade toda hora né Isso é rápido né mano Isso é fácil Que massa né Da hora demais Você falou que Tava no Rio E daí você tava com o Fusca lá Estava com o Fusca lá Mas você já foi pro Rio com ela Já Já fui duas vezes já Já fui duas vezes pro Rio Eu só não vou agora em dezembro Porque a gente Vai em outra turma E a gente vai pro outro carro Mas É o carro que eu rogo pra lá Caramba cara É E dá pra mostrar o motor dela Ah cara O motor vamos lá É tudo originalzinho É o original né É o motor 1.6 Injetado Injeção eletrônica Nas quatro Original dela Ah Mas é o É o motor A Hercule A Hercule ainda né É o motor A Hercule ainda É a água Não é aquele Refrigerado a água Sim sim Porque Essa aqui ela é a O pessoal fala Teto baixo Teto alto Essa aqui é uma Teto alto 99 Em 2006 Se não me engano Em 2006 Foi uma modificação Que acabou que se fez Ela tirou esse motor E colocou o motor do Fox O motor mais moderno Que é refrigerado a água E isso é refrigerado a água Entendeu Entendi O ano dela Não sei se você já falou 99 99 99 O modelo 2000 Ah Na interna dela aqui Olha lá Ah não Capaz mesmo Mas a gente Olha aí galera Que da hora Tem uma camazinha aí Que bacana Que top Que a gente para em qualquer lugar E tá É o Caramba Que bacana Você vê Vai pros rolês Não precisa ficar Se preocupando com o hotel Não Agora não Agora acabou Nossa Que bacana Você vê né É uma ideia Uma ideia Legal né Com boas ali E tal Uma cama De boa Que bacana Até que tem vários vídeos O pessoal viaja né Vai pra fora E tudo né Tem gente que mora Na Kombi né Cara Eu vi lá Agora em Curitiba São duas senhoras Ela mora literalmente Na Kombi Não sei se é mãe Filha sabe Ainda tem um gato ainda Aí tu passa lá Ela tá passando Com o gatinho dela Vai embora Vai embora né É só a questão de querer Que bacana né São opções né São escolhas Não Muito top Muito top A dianteira dela Eu não sei né Tem umas Umas Kombis Você Eu vi que você manja De Hercule Mas que tem Uma faixa Tipo um Negócio preto Aqui na frente Então Essa Kombi Que tem Uma coisa preta Aqui na frente É a Kombi mais moderna Com o refrigerado A água Ali é o radiador Entendeu Essa Kombi não tem radiador Essa nova tem radiador Então aquele ali Fica o radiador da Kombi Ah então Essas aí que tem É já com o motor do Fox Com o motor do Fox Entendi Entendi E eu achava Olha pra você ver Eu achava que Essas que tinha Eram as mais antigas Não Não Era o nosso contrário Então Existe uma mais antiga Nos anos 80 Que tem um radiador aqui Só que ela é movida A diesel Ah É a Kombi diesel Sei sei Depois parou de fabricar A Kombi diesel Ficou só nessa E voltou Com a Kombi Com o modelo A água né Que aí precisa do radiador Tem o radiador ali na frente Ali Que louco né E a gente tava conversando Em off aquela hora Essa aqui é a Kombi Furgão né Essa é a Furgão É a Furgão Não tem janela Não tem nada né Essa é a Furgão Essa é a boa Assim eu particularmente Acho que é interessante Pra galera realmente Fazer um motorhome Poder viajar Que nem você tem Uma privacidade maior Porque você não precisa Ficar tampando As janelas ali né Agora uma pessoa Que tem uma família Que tem filhos Que tem Aí já indica De janela Porque você tem Visão panorâmica Pra todo mundo né Não mas que top cara Top demais E essas rodas Que modelo que é Essa aqui é uma É uma BRN Rádio 15 E é Já com a furação Pra combi né Tirar um Colocar o outro Então Não precisa adaptar nada Não precisa adaptar nada E na traseira É um 9 5 60 Particularmente No futuro No futuro Eu vou Se tiver que trocar O pneu Por exemplo Eu vou botar Um pneu Um pouquinho Mais alto Aqui na dianteira Pra você ganhar Um pouquinho Na altura E um pouquinho No conforto Também Tá legal É não Mas tá da hora Você é louco Olha aí galera Se trombar A combosa No rolê Dá uma buzinada Que vai dar Um salve Que a combosa Não tem Não tem como Passar despercebido Não tem não Isso aqui é E lembrando Segue eles lá no Instagram Vou colocar aqui Na descrição Dá uma força lá Que deve ter foto Dela lá também Tem foto dela lá E se ficou alguma dúvida Também no vídeo Que a gente Esqueceu de comentar Dá um alô lá Jovem É isso aí Estamos esquecendo De comentar alguma coisa Não Tudo aí Quer mandar um abraço Pra alguém Quer deixar um recado Obrigado Agradeço a galera Aqui de Campo Lago Que a gente fez Um encontrinho ali Primeira vez que eu vim aqui Acabei te encontrando Te conhecendo Tá vendo Legal Bola aí com a galera Que a galera é muito boa Fechou então Tamo junto Valeu Obrigadão Então é isso aí galera Se vocês gostaram desse vídeo Já vai deixando Dê no like Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa Kombi aí Que tá top demais Até o próximo vídeo Tamo junto